e meus amigos tudo bem com você seja bem vindo a mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a transferência de gás que seja argônio oxigênio mistura de uma garrafa grande para uma garrafa pequena então esse é um vídeo que eu fiquei devendo para os amigos aí eles sempre me cobram então muitas vezes a gente precisa fazer o transporte da máquina de solda e transportar uma garrafa de gás pequena dessa é muito mais fácil né porém para abastecer é muito mais barato abastecer uma garrafa grande tá é bem mais barato mesmo tá então eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes de como você deve proceder para poder fazer a transferência um reservatório desse pessoal um cilindro desse ele pega em torno de 200 bar tá 200 bar de pressão geralmente quando vem cheio em 180 bar quase 200 esse também a pressão é a pressão é a mesma o volume é diferente tá pressão a mesma o volume é diferente então é o que que acontece um compressor como esse aqui ó vou mostrar para vocês um compressor com esse pega 10 bar no máximo de pressão a parede dele até uns três milímetros já um cilindro desse aqui se lá pega 10 bar e aqui pega 200 é 20 vezes entendeu 20 vezes a pressão é então é uma pressão gigante aquelas mangueiras lá normais custam aguentar aquele compressor que elas inflam conforme o tempo vai passando o tempo elas vão inflando você calcula 20 vezes mais uma mangueira daquela a gente nunca conseguiria transferir de uma garrafa para outra então vou mostrar para vocês aqui tem o equipamento certo e a forma certa de fazer tá bom e então beleza vou colocar o telefone aqui no tripé e a gente continua então pessoal como eu disse para vocês é não é qualquer tipo de vamos dizer assim de mangueira ou de cano que suporta essa alta pressão né para transferir de uma garrafa grande para outra então o mercado vende esse tipo de mangueira aqui ó é uma mangueira é parece que ela é uma malha de aço por fora dela e geralmente já vem com um com o manômetro também para pessoa ver qual que é a pressão que tá e também tem um cabo de aço porventura pessoa de um puxão forte de uma garrafa para outra ela deve tombar qualquer coisa esse cabo de aço que é das duas partes vendo de um lado e do outro que tá preso aqui a mangueira não deixa também repuxar essa mangueira e estourar ela tá então vou mostrar para vocês como procede é esse reloginho aqui essa mangueira eu comprei aí no mercado na internet vou deixar para vocês o link de onde eu comprei se algum amigo se interessar pode comprar por lá beleza então vamos lá vou pegar a chave aqui vou mostrar para vocês só porque se a gente precisasse fazer eu até pensei em fazer uma dessa aqui tá mas só que eu ia ter que pagar um torneio para fazer isso aqui esses dois bicos tá e não ia ser qualquer mangueira também um cano e colocar um cano de cobra alguma coisa forte aí eu falei não vai valer a pena o trabalho o tempo e o material que ele tem que comprar não ia valer a pena tem a questão do manômetro também que serve cabo de aço não vale a pena então essa gente vai fazer a transferência dessa garrafa para essa sucesso que essa que vai tá cheio né então eu coloco esse manômetro aqui ó passo cabo de aço aqui não primeiro vou colocar o manômetro depois eu passo cabo de aço só eu passo aqui eu coloco aqui é bem simples não é não é complicado mas tem que a gente tem que observar direitinho os detalhes aí o cabo ainda não pode ir se não ele atrapalha apertar aqui ó eu faço aperto vou apertar aqui ó é importante apertar direitinho para não vazar né pessoal não dá prejuízo para a gente vou apertar aqui ó beleza e o cabo de aço a gente passa ele aqui ó tá para não repuxar a mangueira eventualmente por segurança né a gente vem de cá ó no atá aqui a gente pra se a gente não quiser injetar ar é do ambiente que vai tá completando aqui o ar tá dentro da mangueira porque ainda não saiu gás deixa eu soltar esse aqui mais um pouco aqui ó para se não ficar fazendo curva forte a gente pode conectar aqui ó a gente conecta né e aí a gente faz a sangria do do gás que tá dentro dessa mangueirinha para não a gente não mandar o ar que tá dentro da mangueira para dentro desse reservatório né porque o ar o ar não é bom ele vai contaminar a nossa solda é pouco mas é legal não mandar né então eu vou abrir aqui ó aí a gente vai sangrar esse ar que tá aqui dentro só abrir um pouquinho bem pouquinho mesmo ó ó e é mais que suficiente a gente fecha agora a gente aperta aqui ó ó e pode apertar bem apertado e agora meus amigos é a gente abre o que tá vazio né evidente vão passar aqui o cabo segurança né e dá uma voltinha com ele aqui assim tá bom então eu abro ó o manômetro aqui já marcou que tá com vou colocar mais pertinho aqui pra vocês verem ó toma o manômetro ali já marcou que tá com 50 50 50 bar né aqui dentro mas eu quero encher mais que eu acho que esse aqui tá em torno de 100 porque eu quero vou fazer um serviço vai demorar um pouco mais esse serviço então eu quero completar essa garrafa é um detalhe vou afastar aqui um pouquinho um detalhe que é interessante você saber é o seguinte quanto mais vazio essa garrafa tiver menos vai conseguir encher essa também se aqui tiver um exemplo que essa garrafa pega um metro de gás né se essa garrafa tiver cheinho você consegue quase completar um metro mas se essa que tiver com só metade da pressão essa que vai pegar só metade então tem que ficar atento a isso que às vezes você faz o cálculo pensa que tá cheio então ele vai encher totalmente mesmo é quando essa garrafa bem cheia aí cada vai reabastecendo reabastecendo vai pegar a fração da fração que tá aqui tá então isso aqui é um exemplo é pega um metro aqui vai pegar dessa um metro 100 centímetros cúbicos né 200 centímetros cúbicos e por aí vai é menos aqui que a gente tem que fazer isso beleza agora ó eu já abri aqui e agora para a gente fazer a transferência para essa garrafa a gente abre aqui ó devagar não abrir de uma vez para dar impacto de gás aqui geralmente aquece tá e aqui perde temperatura aqui esfria e aqui aquece talvez aqui você não vai conseguir perceber a diferença de temperatura não mas aqui como reservatório é menor a gente consegue perceber que ele aquece e a gente abre aqui ó abri muito e vai deixar deixar ele encher na até a hora quando há muita válvula que tá vibra eu vou deixar fazer a transferência então é simples quanto a fazer na transferência a gente ouve o barulho né na hora que estabiliza para fazer barulho eu vou dar um pause enquanto transfere tá bom e lembrando meus amigos que essa garrafa apesar de menor dela ser uma garrafa pequena ela suporta a mesma pressão dessa ele foi calculado para isso ela tem a mesma espessura de parede somente o volume que é diferente então você não tem o risco de deixe que seja uma garrafa dessa você não corre o risco de explosão agora uma coisa muito importante não queira transferir o gás de uma garrafa dessa para um outro reservatório comum tá não é de que seja daquilo de gás refrigerante aquilo não suporta nada não pense fazer isso em exemplo o botijão de gás porque não suporta a parede daquele compressor dessas coisas fininhas aqui a gente é uma parede quase um centímetro e especial tá sem costura isso aqui ó não tem solda é uma coisa feita especial mesmo para isso tá e agora aqui ó como vocês podem ver eu abro todo o registro e não existe mais a transferência de gás de um cilindro para o outro porque agora já estabilizou igual falei com vocês tava aqui tava com 50 e agora os dois abertos ó tá como tá aqui tá com 100 então agora tá com essa garrafa tá com a mesma pressão dessa porém o volume é a fração dessa ok e agora como a gente procede a gente vem cá nessa garrafa fecha ela bem fechada fecha essa bem fechada e pode fazer a remoção agora da mangueira de transferência e guardar e passar a usar normalmente essa garrafa beleza então esse é o processo aí para transferência mas um pouco da explicação também para você ter segurança e muitas pessoas pensam que às vezes pode completar um outro tipo de garrafa pequena com essa mas não pode poder pode mas requer mais conhecimento a pessoa precisa entender de pressões e quanto de pressão que lá aguenta e outros mecanismos tá bom fica com deus e até o próximo vídeo meus amigos amigos